O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, olha só, o que chamou a atenção do pessoal da rodoviária, olha lá, o maluco subiu lá em cima, o pessoal tá tentando convencer ele aqui de descer, ele tá nessa caixa d'água desativada aí, olha aí, e ele tá com um negócio lá, uma lata parece, tá cheirando um negócio lá, tá cheirando tiner, olha lá, ele tá cheirando tiner, olha só, nesse momento um taxista ali tá conversando com ele, olha só, tá convencendo ele, mas ele tá muito próximo ali de uma fiação, olha só, ele tá próximo da fiação, aí o taxista tá trocando uma ideia ali com ele que vai levar ele aí, não sei pra onde, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, vai, 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 vem aqui ó, vai, vem cá, vem cá, para lá, tá aqui ó, vem cá, ontem com você, ontem eu falei pra você tudo que eu falei, eu cumpri, e essa aí eu vou pegar você, vou levar lá na sua mulher, lá no marreca, lá você conversa com ela, Você vai ficar com ela lá. Livão, Livão, eu te levo lá. Desce aqui. Olha o filme aí. Olha o filme aí. Vamos travar o caralho. Vamos travar o caralho. Vamos travar o caralho. Tem treino, rapaz. Tem cura. Vamos travar o caralho. Então, calma. Calma. A gente não conhece. Você fica calmo. A gente conhece as histórias. É por isso que eu não desafio. Você vai anunciar fora. E nós que temos. Não, não, não. Você quer fazer atenção, rapaz. Entendeu? Você é um puta chuta ali, ó. Vamos subir para a hora. Vamos subir para a hora. Põe a mão em pica. Não, chega aí, rapaz. Não, chega aí. Põe a mão em mim. Chega aí, rapaz. Põe a mão em mim. Chega com o mim aqui, ó. Põe a mão em mim. Põe a mão em mim. Põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Nen现em no meio que pisou. Eu não sou ou não biso... Entenda Adriana Zanotto Obrigado.